Tá, vamo lá Vamo jogar a fase do berda Berda Essa berda Ah, qual é a dessa parada? Não sei, só vamo, irmão Vamo aqui, foda-se Ah, tá, tá, entendi Beleza Na verdade eu já sabia, eu só Quis acreditar que eu não tinha Feito merda, mas é impossível Morri, não, morri sim Oxe, morri Morri, morri demais, inclusive Ah, cara, puta merda É, bate palma aí, por favor, que eu mereço Filhinha das Porra, mané Morri Ah, não, morri, morri Agora, agora, não, ó, vivi muito Isso aqui, isso aqui é algo inacreditável Incrível Podia ter feito um spring jump aqui Eu errei, eu errei Eu errei, veja Não quero me justificar Já tá Adoro essas fases sem chão Olha a lila bandeirola, rapaz Eu sou o rei de morrer pré-bandeira Tô meio com força ainda Da pelota preta Passei mal Pronto, fiquei burro Fiquei burro Demorinho aqui Aqui foi vacilação mesmo Que assustador Não, cara Caralho Caiu igual um pacote de cocô Igual aquele saco cheio de cocô, man Um pombo Um pombo Um famoso pombo sem asa Ah, mentira Morri Irmão, lambuzou ali Vai pincelar tudão Pô, caralho Segurei de novo a bomba Tu viu? A bomba A mola Porque eu quis morrer agarrado com ela Cara, aquilo ali é uma parada fácil Tem que fazer um spring jump, man Eu que sou burro ali Nem encostou, tá ligado? Vai te fuder Estrela da Morte Maldita Para de roubar, hein Para de roubar Morri? Morri? Não Morri Você vacila agora, please Cara, imbelivables Parece que eu estou fazendo de sacanagem, man Ih, Felipe Pô, se for essa Ai Porra Meia Dá vontade de mandar um tripa na balaia aqui Tripa na balaia Xerecã Talabaxúrias Ah, morri Isso aqui é velho Não é velho O sentido, velho Que porra de morte foi essa, cara Essa daqui foi realmente Estou de parabéns Ih, atá Porra Rapaz O que vai acontecer aqui, cara Eu não faço ideia Mas vamos lá Pronto Era isso aí que estava fadado Acontecendo a verdade Ei, ei Ah, caralho Tá Não, tá Óbvio Óbvio, na real Ah, está em cima de um mantrazinho Ali, ó Eita, eu passei Nem precisa Não, era isso mesmo Na real Clica aqui Vai lá para o outro lado Tá, dei malíssimo de novo Não é porque eu sou desse Porra, não Não encostou, cara Não encostou, cara Filha da puta Eu não sabia que ele ia pular, cara Morri? Não, não morri ainda Eita Eita Porra Tá de Posso morrer aqui Tá ligado Pelo amor de Deus, né Por que tem essa plataforma? Não gravei Ah, deve ser isso aqui Tá É isso mesmo Ah Ah Ai, dormi Não, mas deu Ah A moeda Aquela moeda Primeira ali Não é onde eu vou bater Nele primeiro É onde eu vou ter Ter que deixar cair Para pular no coco dele Tá Entendi errado Fui burro Agora ele foi embora reto Não quis, não Juro Dez Quanto Patu Que eu pulei Irmão Opa Já tá Que bosta Pula Seu fio de Kenga Esse eu posso chamar de fio de Kenga Se o Mario é fio de Kenga Ele logicamente é fio de Kenga É claro Se eles forem mesmo irmãos Parece um pouco Vai Deu 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 Uma carinha feliz E atá Conta a minha menina Conta a minha menina O outro foi embora O outro foi na rota do sol Então vamos pegar esse aqui Tem que segurar Ai caralho Rusbe Ai meu Deus Dois